De volta com o Manhã no A nessa terça-feira de carnaval. E falando em carnaval, a segunda foi marcada pela apuração dos desfiles das escolas de samba de Manaus. Do lado de fora do sambódromo, muita expectativa das torcidas. Concentrados e com muita oração, os torcedores das escolas de samba aguardavam o resultado do desfile do carnaval 2019. Enquanto chegavam os mapas das notas na sala de apuração do sambódromo, a torcida cantava os enredos. Oito quesitos foram julgados pelos jurados. Bateria, harmonia, comissão de frente, alegorias e adereços, evolução, fantasia e enredo. Escola de samba, a grande família, nota 10. Cidade independente de Aparecida, nota 10. Antes do fim da apuração, a gente já conheceu a agremiação vencedora. Reino Unido do Morro da Liberdade ficou com 179,9 pontos. Em segundo lugar, a grande família da Zona Leste, com 179,8. E em terceiro, mocidade independente de Aparecida, com 179,5. Reino Unido, após o carnaval 2018, que concluímos, tricampeonato. A Reino Unido logo em seguida lançou o enredo, trabalhou o enredo o ano todinho e está aí o resultado. A Reino Unido da Liberdade continua com o título do carnaval e a torcida, olha, estava toda aqui no sambódromo esperando pelo resultado e comemorou o tetracampeonato. Já a agremiação que desceu para o grupo de acesso A foi a Vila da Barra. Segundo o secretário de Cultura, em 2020, os grupos de acesso vão sofrer alterações. Nós vamos ter acesso e descesso entre o grupo especial e o grupo A. Do grupo B, sobem os três primeiros lugares e nós estamos reenquadrando o grupo C. Com isso, a gente fica com três grupos apenas. A escola mocidade independente do coroado subiu do grupo de acesso A para o especial. Automaticamente, nós já vamos com o enredo, já para trabalhar, porque eu trabalhei dois meses e sete dias. Agora nós vamos ter um tempo muito árduo para poder desenvolver o trabalho. E depois de todos os resultados, as torcidas das escolas campeãs saíram em carreata para as quadras das agremiações. E a grande campeã do Carnaval de Manaus 2019 conquistou o quarto título ao levar para o sambódromo a força e a beleza da cultura afro-brasileira. Com o enredo, tambores, crenças e costumes afro-brasileiros, a benção de Mãe Zumira, a Reino Unido fez uma homenagem ao legado cultural dos negros no Brasil e a famosa mãe de santo do bairro Morro da Liberdade. No desfile da Reino Unido, a cultura afro foi celebrada em pequenos e grandes detalhes. E logo na comissão de frente, mostrou o sofrimento dos africanos que chegaram ao Brasil. Quinta agremiação a desfilar, a escola do Morro da Liberdade voltou 30 anos no tempo para reviver o primeiro título. Levou para a Avenida, o enredo, tambores, crenças e costumes afro-brasileiros, a benção Mãe Zumira. Foi a maior escola em número de componentes, ao todo 4.500. E se mostrou gigante também nos carros alegóricos. No abri-alas, o símbolo da escola ganhou movimento e luz. Em cada ala, a escola mostrou a herança deixada pelos negros na nossa culinária, na música, na religião. E com uma hora e oito minutos de desfile, a gigante do Morro se despediu da avenida para conquistar o quarto título seguido. E a conquista da Reino Unido movimentou uma verdadeira multidão de torcedores. E a animação tomou conta da quadra da escola durante a festa da vitória. A festa que começou no sambódromo tomou conta da quadra da Reino Unido da Liberdade e contou com cerca de 20 mil torcedores apaixonados. Com direito a muito samba, a comemoração foi carregada pelo sentimento de orgulho de quem viu o esforço virar título. Eu estou na Comissão de Frente desde 2016. Então, desde 2016, ela vem trazendo o campeonato. E eu estou muito feliz de fazer parte da Comissão de Frente. A gente realmente passou uma emoção para toda a comunidade. O Tolo se amou e o Tona Manaus. E o nosso carnaval mereceu o nosso tetracampeonato. A conquista marca mais um importante capítulo na história de uma das escolas de samba mais tradicionais de Manaus. A Reino Unido nunca tinha conquistado quatro títulos consecutivos. É um título inédito para a Reino Unido. Pela somatória geral, perdemos um décimo só de 180 pontos, de 179,8,9. E aí, a Reino Unido é um sucesso. Uma equipe maravilhosa que nós temos de carnavalesco, artista de barracão. A Reino Unido só tem fera, não fera. O passista Anderson Luiz entrou na Reino Unido aos 15 anos. E hoje celebra seu vigésimo carnaval comemorando muito. É uma sensação sem explicação. Assim, é um... a gente realmente está vivendo um sonho. Primeiro a gente conseguiu nossa quadra esse ano. E agora Deus abençoou a gente com esse título de tetracampeão. Então, assim, a gente só tem a agradecer, principalmente a comunidade, a diretoria, o nosso presidente Reginei, o vice-presidente João Tomé, que não medem esportes para colocar a escola na avenida. Eles trabalham arduamente, dia e noite, sem dormir. Abandonam famílias, abandonam tudo em prol do carnaval. E toda dedicação e amor, daqui o resultado hoje, a gente é tetracampeão. Quem acompanhou o desfile também marcou presença na hora de comemorar. Mesmo que enfrentou uma longa viagem. Cinco dias de viagem, uma caravana que a gente escolheu, de pessoas apaixonadas por esse morro, por essa agremiação verde e branca. Nós estamos maravilhosos, nós estamos apaixonados e emocionados. E mesmo durante a festa da vitória, o trabalho já tem data para recomeçar. E o próximo objetivo já está definido. É em busca do penta, né? Semana que vem vai começar já o penta, se Deus quiser. E encerrou a madrugada de hoje, o segundo dia do Carnailha 2019. O nosso correspondente, Jean Andro Soares, é quem traz todos os detalhes dessa festa lá em Parintins. As bandas carnavalescas da ilha Tupinambarana agitaram os foliões na Avenida Paraíba. Eu sou apaixonada por Parintins, então para mim estar aqui mais uma vez no Carnaval é muito gratificante poder receber o carinho das pessoas aqui. E os blocos estão super animados também e eu estou gostando muito de ver tudo isso. A Cruz de Malta abriu a segunda noite do Carnailha. Os torcedores do Vasco da Gama exaltaram a arte e fé parintinense. Nesta chave, nove bandas disputam o título do Carnailha. Cada grupo carnavalesco tem um tempo mínimo de 30 minutos de apresentação e máximo de 40 minutos. Os itens em julgamento são comissão de frente, rainha, ala tururi, organização e animação. A Mocidade Unida de São Benedito, das cores amarelo e preto, fez a segunda apresentação da noite. A banda defendeu o enredo Pierrot e Colombina. A banda Império dos Palmares, bloco tradicional da Zona Leste da cidade, homenageou o município paraense Terra Santa. Bastante animada, a banda Os Metralhas apresentou o enredo Aladino, o galáctico dos metralhas. O Aladino é um cara boêmico, o cara não tinha tristeza com ele, todo o tempo pela alegria. E como ele foi falecido, levou o ponto, o Deus levou ele para cima. Foi uma promessa minha de resgatar a tradição do bloco tem metralha. A banda, que tem um preso como mascote, trouxe uma cela para a avenida com mais de 50 pessoas dentro. Primeira vez estamos participando, nós vamos fazer repelião aqui, porque nós estamos totalmente inocentes. Nós só queríamos participar do Carnailha 2019. Está muito emocionante, eu estou realizando o sonho, que era ser preso. E o metralha conseguiu fazer isso? Está lotado! Está lotado! A Faxi Clube, conhecida como Bloco dos Amigos, fez uma homenagem à banda Canto da Mata. Uma banda de expressão da Amazônia. E a Faxi com certeza apostou nesse tema para arrancar o campeonato. A banda Unidos do Itaúna, com um grande número de brincantes, homenageou o ex-amo do boi caprichoso Rei Azevedo, com o enredo Rei que é Rei e Nunca Perde a Majestade. Ellen Tapajós, que já ganhou três vezes o título de Rainha do Carnailha, retornou esse ano ao posto de majestade da banda. Para mim é um privilégio, porque o rei já faz parte há muito tempo do Itaúna. Estou encerrando minha carreira de rainha esse ano. Na verdade, eu não ia amar participar, mas pelo rei eu vim dar meu nome aqui na avenida. A Bad Boy foi a sétima a se apresentar na noite. O grupo carnavalesco homenageou Vânia, empresária do ramo da culinária. A Ursos Polares, banda mais antiga de Parintins, fez o penúltimo desfile da chave especial. O grupo carnavalesco defendeu o enredo África, o canto dos tambores. A Robro Negro encerrou a segunda noite do Carnailha. A banda levou uma multidão para a avenida, com o enredo, trazido pela corrente, negro é gente como a gente. Festa em Parintins sempre nos surpreende, sempre de muita animação. E essa animação toda continua, porque hoje à noite vai acontecer, pelo terceiro ano consecutivo, em Parintins, o Carna Boi. Oito artistas dos bois garantido e caprichoso vão se apresentar na ilha em trios elétricos. E prometem levar um arrastão de torcedores à Avenida Paraíba. E agora a gente vai falar de um carnaval diferente. A Igreja Católica oferece uma celebração bem diferente nesse carnaval. Durante os três dias, o Maranata reúne fiéis cristãos no Centro de Convenções Vasco-Vasques, aqui em Manaus. Uma folia diferente. Senhor, vai tirando aqui o meu. Maria Isabel já participa do Maranata há 18 anos. E para ela, é um momento de verdadeiro encontro com Deus. É a alegria que Deus tem para nós. Essa é a verdadeira, essa não passa. Essa tanto faz ser fevereiro, março, abril. A gente está sempre feliz. O Vitor participa da festa católica pela primeira vez. O jovem, que completou 15 anos, decidiu ter um carnaval mais calmo. Um carnaval totalmente diferenciado para nós jovens que queremos se encontrar melhor com Deus. E estou muito feliz que está sendo uma ótima comemoração de aniversário. Essa é a 26ª edição do Maranata. E este ano tem o tema, batizados e enviados. E a partir desse batismo, ele, o próprio Deus, nos envia na pessoa do Espírito Santo para irmos em missão. Anunciar esse Jesus que salva, esse Jesus que cura, que liberta. Tantos que precisam escutar esta palavra. O evento é realizado durante três dias. Começou no domingo e vai até essa terça-feira de carnaval. E a expectativa é que pelo menos 1.200 pessoas passem por aqui por dia. O Maranata acontece no Centro de Convenções Vasco-Vasques. E o Theo garante que quem passar por aqui vai sair renovado. A pessoa que vem realmente para experimentar esta alegria saudável. Sem usar subterfúgio de bebida, álcool, droga, ou seja o que for. Mas alegria de Deus, alegria de Deus. E sai daqui com certeza transformado. E como a gente viu aí na reportagem, o evento vai até esta terça-feira. Começa a partir das 8 horas da manhã e vai até às 6 da tarde. E agora a gente vai falar de uma opção para você curtir esses dias de folga do carnaval. Que tal ir ao Teatro Amazonas? E olha, essa experiência vale até mesmo para você que já conhece o local. Porque agora foram inaugurados dois espaços para visitação. Ele chama mesmo a atenção. Não tem como negar isso. Achei bem bonito, como eu esperava. Eu já tinha olhado na internet um pouco. Chama a atenção a cúpula lá de longe. Mas aos 123 anos, o teatro também consegue surpreender. Inaugurou mais dois espaços. Achou fantástico. Até porque eu estou com crianças, aí a visita fica mais rica para eles. O começo da visitação continua a mesma. A sala de apresentações. Mas se antes os visitantes iam direto para o segundo andar, agora eles têm um outro espaço no meio do caminho. Uma das novidades é esse espaço aqui, chamado de Chapeleiro. Aqui o turista, o visitante do teatro, pode se vestir com roupas de época e tirar foto. Samir, a ideia de vocês foi fazer com que a pessoa se sentisse mesmo dentro desse espaço antigo. Isso, a ideia é de aumentar a interação do nosso visitante com o museu, geralmente estático, parado, uma coisa antiga. A ideia é de que o nosso visitante vai poder entrar aqui e vestir uma das roupas. Aqui temos duas peças de roupas que foram utilizadas no Festival de Ópera do Amazonas. Então são figurinos da própria secretaria e a pessoa vai poder então viver um pouquinho, vestir um pouco da vida no período e se integrar ao cenário. Para a Cláudia e para o Newton, que vieram de Brasília conhecer a cidade, uma ótima oportunidade para conhecer também o Carnaval de Manaus. É muito lindo, é cultura, é arte, dá orgulho. Chegar aqui, viver tudo bonitinho, restaurado, a gente não vê isso o tempo todo. É até emocionante. Muito legal. O teatro mostra para a gente assim, dá uma sensação boa de como a cultura vem lá do passado e traz toda essa história para a gente. E fechando nessa sala aqui do Carnaval que a gente gosta, do Carnaval de rua, de marchinha, é muito legal. Para encerrar a visitação, mais uma novidade. Quem nunca teve vontade de se apresentar no Teatro Amazonas, né? Então essa é outra grande novidade da casa, né? Da visitação. Você termina, descendo aqui as escadas e a gente abre espaço para o público interagir um pouco com o piano. Então músicos ou entusiastas vão poder tocar um pouquinho e participar mais aí da nossa visita. Claro que eu jamais perderia essa oportunidade. Por esse templo já passaram grandes nomes da arte. Mas todos os dias, cerca de 250 pessoas passam por aqui, para conhecer, para visitar, para se encantar. E para os amazonenses ele é de graça. Como vocês viram, novidades não faltam. Você, amazonense, vem ao Teatro Amazonas com sua carteira de identidade, comprovando a sua naturalidade. Em qualquer município do estado você não paga para fazer a visita. O Teatro Amazonas para visitação funciona de terça a sábado com horário de 9 às 17 e no domingo também, porém com horário reduzido de 9 até às 14 horas. E o nosso principal objetivo é que você, amazonense, venha para casa, visite e aproveite porque já está pago, tá minha gente? É só ouvir que é de graça. Quer coisa melhor? Conhecer um dos principais símbolos da nossa cultura ainda de graça. Muita gente não sabe, mas o Teatro Amazonas é um dos teatros mais bonitos do mundo. A gente tem bem pertinho da gente grandes astros, nacionais e internacionais já se apresentaram aí. Tem muita história, história nossa, história do Amazonas ali que pode ser visitada todos os dias. E se você é amazonense, não paga nada por isso, só precisa levar seu documento de identificação que comprove a naturalidade. Então você pode ir visitar quando quiser o Teatro Amazonas, que agora, durante esse período, tem esses dois espaços especiais. Essa exposição agora, que é um espaço de exposição que vai mudando de acordo com o período, agora tem uma exposição especial de carnaval. E tem também essa outra parte, como você viu, o piano, que você pode, inclusive, tocar no Teatro Amazonas. Quer coisa melhor? A visitação está liberada a partir das 9 horas hoje, para quem pretende ir nessa terça, de 9 horas e vai até as 2 horas da tarde. Então, 9 horas da manhã, às 2 horas da tarde, nessa terça de carnaval. Já amanhã, quarta-feira de cinzas, vai funcionar de 1 da tarde até as 5 horas. E a partir de então, volta a funcionar no horário normal, todos os dias, de segunda a sábado, até as 5 da tarde. E no domingo tem um horário aí reduzido, mas você pode levar toda a sua família para conhecer e para aproveitar esse espaço, que é um espaço que dá para toda a família aproveitar junto com o Largo São Sebastião. E um dos blocos de carnaval mais tradicionais aqui da cidade, o Galo de Manaus, promete reunir mais de 150 mil pessoas. E dessa vez, o evento vai ser realizado lá no Sambódromo de Manaus. E quem vai trazer os detalhes para a gente de toda essa festa que promete é a Tamiris Clé. Tamiris é uma festa tradicionalmente nordestina, lá de Pernambuco, mas os nordestinos trouxeram para cá, os amazonenses adotaram e tornaram a festa um grande sucesso e a concentração. Para quem quiser ir hoje para essa festa, dançar um frevo, a partir de que horas, hein? 2 horas da tarde começa essa festa e olha que festa, Adriane! Promete ser realmente quase um festival, porque são 5 palcos que vão ser montados lá no Sambódromo, além de 2 trios elétricos. São ao todo 40 atrações. É realmente muita banda ali junta, promete realmente ser bem grande, 150 mil pessoas. Como você disse, é uma festa nordestina, veio para Manaus e que bom que eles trouxeram mesmo, porque realmente já se tornou um dos maiores blocos. Eu arrisco dizer que desse carnaval é realmente o maior bloco. promete realmente reunir uma grande quantidade de gente e de vários ritmos, né? De vários gostos diferentes, porque as atrações são realmente bem variadas. Olha, tem banda de forró, tem banda de axé, banda de sertanejo e, claro, muito frevo, né? Que é bem tradicional dessa festa nordestina. Vai ter a Orquestra Manaus Frevo começando em um dos palcos. Como eu disse, são 5. Então, são muitas atrações divididas até a meia-noite. Realmente promete ser uma festa enorme, muito animada, né? Lá no Sambódromo. Vai ficar todo mundo ali realmente bem seguro. Foi montada uma superestrutura lá. E o legal é que também todo mundo vai poder curtir, inclusive, quem tem algum tipo de necessidade especial. Vai ter um camarote exclusivo para pessoas com deficiência. Então, como aconteceu no sábado, no dia realmente que teve o desfile das escolas do grupo especial, vai ter realmente um camarote ali reservado para pessoas com deficiência, para que elas possam também curtir um pouco. E para você que vai para o Sambódromo, vai passar ali naquela área, já presta atenção no trânsito também, que vai sofrer algumas modificações. Ali a Avenida Pedro Teixeira e a Lóris Cordovil, elas vão ser interditadas. Quem quiser estacionar, pode estacionar lá na Vila Olímpica. E, claro, tem as pessoas com deficiência, os PCDs, eles vão ter a facilidade de ter uma van disponibilizada pelo governo, que vai levar essas pessoas gratuitamente lá para o Sambódromo, para que eles possam se instalar lá naquele camarote realmente reservado para eles. O evento, de uma maneira geral, é gratuito, né? Você pode, se quiser comprar, realmente tem uma área VIP com bebida ou não, então varia ali de 40 a 70 reais, mas de uma maneira geral, o evento é realmente gratuito. Se você quiser comprar a camisa também, é bem legal porque você vai estar ajudando uma instituição de caridade. Tem algumas instituições que vão ser beneficiadas com parte dessa arrecadação dessas camisas. Esse ano vem com uma arte bem legal do Alceu Valença, bem colorida, né? E também tem atrás a instituição que você vai ajudar. Tem, por exemplo, a Raio de Sol, a SRD, né? Que é uma ONG que cuida de cachorros, né? De animais, né? Assim, a raça definida. Tem a RNP, a M. Tem ainda a Salada Solidária. Então, você vai ajudar essas instituições ao mesmo tempo que se diverte muito lá no Sambódromo. Sambódromo, realmente, você deve gostar muito de carnaval. Eu sei que você curte um pouco de carnaval, hein, Adriane? Vai para o Galo? Não, não estarei no Galo esse ano, mas já fui em algumas edições passadas. E antes era na Avenida das Torres, né? Na verdade, já rodou várias partes de Manaus. E na Avenida das Torres era um espaço bem grande ali. E as pessoas iam sem precisar pagar o ingresso, né? Mas já tinha o frevolê para uma área mais específica, né? Agora, no Sambódromo de Manaus, isso é muito bom quando você consegue organizar um local que vai receber cerca de 150 mil pessoas que vão poder brincar com segurança, com mais tranquilidade, sem causar aquele transtorno todo para a vizinhança, para quem mora por perto, para quem não tem nada a ver com a banda, né? Verdade. Vai ser uma superestrutura montada, né? Porque, como você disse, já é uma banda realmente que faz sucesso. Começou ali no Eldorado, já passou pela Avenida das Torres, antes fazia todo aquele percurso na Avenida de Jauma Batista e causava, às vezes, né? Tipo, tinha que fazer realmente um grande transtorno ali naquela área para quem queria transitar, usar a avenida. E, dessa vez, não. Vai ficar ali no Sambódromo, os dois trios elétricos vão ficar lá também à disposição, além dos cinco palcos. Então, realmente, como eu disse, vai ser praticamente um festival de carnaval. Realmente, quem quiser curtir um pouco mais, esse provavelmente é o carnaval mais realmente grandioso, o maior e o mais tradicional para se divertir desse carnaval, né, Adriane? É a pedida de hoje. Muito obrigada, Tamiris, pelas informações. E nós vamos ficando por aqui, desejando para você um excelente dia. Você fica agora com a nossa programação ao vivo. Está vindo aí o Fala Brasil, com as notícias do Brasil e do mundo, logo em seguida, hoje em dia. E hoje, o Alô Amazonas está de volta. Um ótimo dia para você. Aproveite bem a sua terça de carnaval com o Juiz. E nem esquece que amanhã, na quarta-feira de cinzas, a gente tem encontro marcado bem cedinho, a partir das seis horas. Estou te esperando. Música 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 Música